E aí pessoal, vamos continuar nossos vídeos de Bookshelf Tour? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto, esse aqui é o canal Literária Primeira Prateleira. Bom, eu queria começar falando, muita gente que vê esses vídeos ainda não é inscrito no canal, então eu queria pedir que me ajudassem, inscreva-se no canal, nós vamos fazer essa série inteira de Bookshelf Tour, vai ser uma sequência bem grande de vídeos, então até assine o sininho de notificação para vocês ficarem sabendo cada vídeo que sai aqui no canal. Eu estou aí com a meta de conseguir atingir 10 mil inscritos ainda esse ano no canal, então eu queria pedir a ajuda de vocês. E hoje então vamos fazer mais um vídeo de Bookshelf Tour, mudar um pouco, eu comecei mostrando os livros de nacionais contemporâneos, então agora eu vim para o outro extremo da estante, vim aqui para o outro lado para mostrar um pouco, começar a mostrar os meus livros de história, essa parte aqui tem a ver com a história do Brasil, essa primeira parte ainda vai pegar uma coisa que tem, está um pouco misturado aqui, tem um pouco de história do Brasil, uns outros temas que não sabia muito bem me encaixar, o bom desses vídeos é que me ajudam até depois a repensar a organização da estante, tá? Então tem uns carrinhos aqui na frente, vou tirar, abrir o vídeo, vocês sabem, está até dando reflexo aqui, eu até deixei aberto aqui para dar menos reflexo nos vídeos da estante, tirar uns carrinhos que tem aqui, isso aqui são os carrinhos que eu ganhei do meu pai, então até tem um monte de carrinho aqui em cima, se vocês quiserem, depois eu faço um outro vídeo só mostrando esses enfeites da estante, eu acho que é legal mostrar os enfeites da estante. Vamos tirar aqui esses caminhãozinhos, carmanguia, ó, esse carmanguia amarelo é legal, que eu tive um carro desse, meu primeiro carro, na verdade esse foi meu segundo carro, porque primeiro meu pai, ele me emprestava um carmanguia vermelho que ele tinha, para eu ir para quando eu entrei na faculdade, e em seguida ele me deu um carmanguia desse amarelo, meu pai gostava de pegar carro velho e remexer e remontar, então aí eu andava com esse aqui, é muito engraçado, tirava carta e andava com esses carros, uma vez eu com meu carmanguia, um carmanguia 69, batindo um fusca 68, na consolação, assim, parecia a volta no tempo, tá, então vamos deixar aqui de lado, e vamos para os livros, tá, então, vou começar, ó, aqui eu sei que tem um aqui que está completamente fora de posição, depois já vi que eu vou mudar ele daqui, que é, esse livro eu já, eu já, eu já dei uma olhada, eu dei uma lida em uns trechos, que chama História da Literatura Erótica, então, um tema legal, um tema interessante, ó, ele está até com um marcador aqui no meio, que eu andava lendo, ele está um pouco com sinal de umidade, de cheiro de mofo, vou ter que mexer, vou aproveitar para limpar essa parte da estante, ver se está com algum problema, ou eu acho que eu, talvez tenha sido um livro que eu comprei e usado, e aí então ele já veio com sinal também, é um livro que a etiqueta dele está de 1997, tá, então tem gente aí que não tinha nem nascido quando eu comprei esse livro. Vamos para o próximo, vamos pegar alguns de uma vez para ir mostrando, aí o próximo é da Maria Lúcia Fernandes Guelfi, Novíssima, Estética e Ideologia na Década de 20, tá, então fala sobre revista literária novíssima da época do modernismo. Para quem não sabe, eu quando fiz faculdade de História, eu cheguei a pensar em fazer pós, fazer mestrado e doutorado na área, e a minha área que eu cheguei, que eu fiz a iniciação científica, era falando sobre as revistas literárias do modernismo, então a minha ideia de fazer mestrado seria isso, eu tinha uma ideia de comparar as revistas de Pernambuco com as revistas de São Paulo, e como Pernambuco servia como mais a região de maior oposição a esse momento de dominação da cultura paulista, da cultura paulista tentando dominar a cultura do país e como o pessoal de Pernambuco era mais resistente a isso. Outro livro interessante, esse aqui eu já li há muitos anos, Como os Irlandeses Salvaram a Civilização, falando sobre a preservação de manuscritos e de livros antigos nos monastérios que existem na Irlanda. A heróica contribuição da Irlanda entre a queda de Roma e o surgimento da Europa medieval, então como eles foram importantes na preservação dos livros e do saber dessa época. O próximo é esse aqui, Monteiro Lobato, livro a livro, da obra infantil dele, ganhou o primeiro lugar de crítica literária, teoria, melhor livro do ano de não-ficção. Então, analisando toda a obra infantil do Monteiro Lobato. Vamos para os próximos, aqui continuamos com o tema do Monteiro Lobato. Legal falar disso nesse momento, que nós estamos com as obras do Monteiro Lobato entrando em domínio público. Então eu tenho isso aqui, do Enio Passiani, Na trilha do Jeca, Monteiro Lobato e a formação do campo literário no Brasil. O próximo, do Monteiro Lobato, A Onda Verde e o Presidente Negro. Então duas obras dele aqui, são romances dele. Eu sempre tive interesse em ler esse O Presidente Negro, que é uma obra meio racista, mas onde ele faz, é uma distopia, onde o presidente dos Estados Unidos é um negro. Então, como aconteceu muitos anos depois com o Obama. Outro, a Revista do Brasil, um diagnóstico para a nação. Então também, nesse... É um livro que eu... Também tem marcações minhas, um livro que eu já li. Eu não lembro se eu li ele inteiro ou se eu li pedaços, mas eu já li há algum tempo. Vamos em frente. Do Paulo Prado, o livro Província e Nação, coleção de documentos brasileiros. O próximo, História e Literatura, Flávio Loureiro Chaves. Então vocês viram que o tema aqui é literatura, estudos literários. Do Antônio Cândido, os parceiros do Rio Bonito, clássico do Antônio Cândido. E aqui a gente tem do Câmara Cascudo, contos tradicionais do Brasil. Então, livro com contos. Não é uma análise teórica sobre os contos, mas sim apresentando os contos tradicionais do Brasil. Agora a gente entra na parte de Câmara Cascudo, Gilberto Freire. Lendas Brasileiras, do Câmara Cascudo. Livrinho legal. Acho legal mostrar esses daqui, sair um pouco da literatura, para vocês verem, tem coisa bastante variada aqui para mostrar para vocês. Antologia da Alimentação no Brasil, também do Luiz da Câmara Cascudo. Próximo, Gilberto Freire, Homens, Engenharias e Rumos Sociais. Gilberto Freire, Dona Sinhar e o Filho Padre. Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Então, livro que eu tive que ler para a Faculdade de História. Casa Grande Sem Zala, do Gilberto Freire. A gente está entrando aí para os de história, os clássicos da história brasileira, mas aí está misturado aqui. Por exemplo, Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulheres no Cangasso, da Adriana Negreiros. Livro novo que eu ganhei há pouco da Companhia das Letras. Foi publicado pela Objetiva. Esse aqui, que eu já fiz vídeo sobre ele no canal. Um dos livros mais... um dos vídeos mais vistos aqui no canal. Los Mitos de la Historia Argentina, do Felipe Pignan. Então, um livro que fala sobre a história argentina no seu momento de formação ali. Ele pega do século XVI em diante e vai até, acho que aqui, 1800 e pouquinho. E aí depois tem outros volumes falando da história mais recente. Eu só tenho esse. Preciso voltar lá em Buenos Aires para comprar outro. Vamos em frente. A história de Nicolas I, o rei do Paraguai, imperador dos mamelucos. É um livro de ficção, na verdade, do século XVIII, eu acho. E que muita gente, até o Voltaire, acreditou que era verdade isso daqui. Eu resenhei ele faz pouco tempo. Deixo o vídeo aqui para vocês verem. Sérgio Burke, de Holanda, Visão do Paraíso. Rebeliões no Brasil Colonial, Luciano Figueiredo. Então, está precisando de uma arrumação essa prateleira aí, né? Tem coisas de temas diferentes misturados. Partido Comunista, na gênese do populismo, Arnaldo Spindel. Marilena Chaui, Brasil, mito fundador e sociedade autoritária. Gosto bastante da Marilena Chaui. Vamos em frente. Nem cidadãos, nem brasileiros. Fernanda Esposito. Isso aqui eu fui no lançamento desse livro. É da tese. Eu não sei se mestrado ou doutorado dela. Outro, esse autor que eu amo, tive aula com ele, melhor professor que eu já tive na vida. Então, o tema aqui eu acho que vai voltar agora bastante por causa da Semana de 22. A gente vai se aproximando aí do centenário da Semana de 22. Então, eu acho que o Nicolau é um autor interessante para essa época. Outro dele, Pindorama Revisitada, Cultura e Sociedade em Tempos de Virada. Continuamos com o Nicolau, A Revolta da Vacina. Mentes insanas. Caiu tudo. A pilha de livros. Eu vou ter que arrumar tudo. Saiu até da ordem. Nicolau Cevichenko, Revolta da Vacina. Ah, fica tudo no chão agora. Vamos terminar, depois eu arrumo. Vamos lá, ainda Nicolau Cevichenko. Até é bom, porque eu vou limpar essa prateleira, ela está bem sujinha. O Renascimento, tá? Um livrinho dessa coleçãozinha aqui, do Cevichenko. Agora ele ficou contato de tacar o livro no chão, junto com pilha tudo. Outro do Nicolau Cevichenko, Literatura como Missão, Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. Então, eu gosto bastante desse tema, gosto bastante do Nicolau. História Secreta do Brasil, Gustavo Barroso. E, para terminar, mais dois livros. Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil. Esse livro é novo, lançou faz pouco tempo. E o último, Uma Longa e Estranha Viagem. Rota dos Exploradores Norte-Americanos. Então, tema interessante, eu comprei justamente por isso. Porque eu gosto desse tema dos exploradores, mas eu conheço muito daqui do Brasil e da América do Sul. Mas de outras regiões, eu gosto muito de saber sobre os exploradores da África, os exploradores da América do Norte. Eu acho interessante o tema. Então, é isso. Foi essa a primeira prateleira dessa parte aí de história. E aguardem que mais pra frente a gente continua aqui pra baixo. Tá bom? Um abraço pra vocês. Até mais.